Hoje, pessoal, é o dia da Santa Ediviges, padroeira dos pobres e endividados. Eu vou passar pra vocês aí embaixo, nesse vídeo, a história dela. A grande verdade é que ela e o marido decidiram seguir o senhor depois dos 20 anos dela e mantiveram um voto até de abstinência sexual. Aí, ajudava as pessoas na caridade e ia visitar os presos, que eram presos por causa de dívidas. Ela chegava lá, pagava as dívidas dos presos e eles podiam sair da prisão. Então, eu vou te mandar a oração e agora eu vou falar da simpatia. Faça no dia de hoje, você que tem problemas pra pagar dívidas. Um prato branco, papel e lápis, duas claras batidas em neve, pétalas de uma rosa branca. Escreva no papel e lápis todas as dívidas que você tem pra pagar. Em seguida, coloque o papel sobre o prato branco. Acrescente a clara em neve por cima das suas dívidas. Cubra tudo com pétalas de rosa branca. Deixe tudo em um jardim bem florido e bonito em homenagem à Santa Ediviges. Compre aquele pratinho de papelão, né? Que aí a natureza absorve também, né? Bom, fazer no dia 16 de preferência ou no primeiro dia da lua nova, qualquer lua nova, às 20 horas. Fé pra que você pague suas dívidas. Peça pra Santa Ediviges. Ore todos os dias uma ave maria pra ela, pra que você literalmente pague a sua dívida. Faça com fé que Deus vai te ajudar e muito, muito, muito Santa Ediviges te ajudará. Beijo!